Ok, vai o melhor votador de Cidra na festa de possia, dá ali, mais alta mano, vai tomar um pouquinho né, porque mereço. Cidra, o maior que raio. Olha a menina caiu, olha lá, o cara caiu ali, mira, a festa de possia é assim. Ele foi aí, escorregou e caiu dentro, tá muito louco. Nossa, aqui é gente caindo, tia, aqui é rio, ó. Essa festa aqui, é porque tá escuro já, hein, quase não vê nada. Só vê Flávio botando Cidra, é, mais alta mão, amor, eita, só show. Aí Xandão, falta tu aqui o outro ano que vem, hein, para fazer uma festa dessa que te gusta muito, tio. Hummm.